Se você soubesse quantas pessoas eu gostaria de encontrar durante o meu dia e no encontro. E você que não faz questão nenhuma de encontrar, encontro toda hora. Eu poderia dizer mesmo isso uma coisa. Mas, o que eu posso fazer? Você veio morar no mesmo edifício que eu, não? Ah, eu vim morar? Por quê? Ué, porque quem construiu esse edifício foi minha mãe e meu tio Theo. Aqui era o terreno da casa dos meus avós e eu nasci aqui. Você veio depois, pra morar perto da sua irmã, Helena. E com isso você se julga dona do edifício todo. Mais do que você, com certeza. Escuta aqui, você sai de trás do meu marido, ouviu? Sai você de trás de mim. Não chegou nada ela pra casa, não? Porque ontem você não me entregou nenhuma correspondência. É, porque não chegou nada, não. Precisa prestar atenção no seu trabalho, viu? Eu tô esperando umas contas que até agora não chegaram. Você não anda entregando a minha correspondência em outro apartamento, não? Claro que não, dona Luísa. Ah, claro que não, por quê? Uma vez você entregou um postal meu no apartamento da Irene. É isso que foi só aquela vez, não aconteceu mais. Aham. Que neném lindo. Posso carregar ele um pouquinho? Pode, pode, claro. Ele se dá bem com todo mundo. Ele é um menininho. Menininho não. É? Qual o nome dele? É Felipe. Felipe. Lindo menino. Você é vidinha, não é? Eu sou, você me conhece? Conhecemos muito bem seu pai e sua mãe. Eles são amigos dos meus pais há muitos anos. Nossa, que coincidência. A gente mora aqui no Leblon também. Você diz pra sua mãe que você encontrou a Patrícia ou a Mauri. Tenho certeza que ela vai lembrar da gente. Eu digo sim. Patrícia e a Mauri, eu não vou esquecer. E o Lipe também, né? Meu sonho é ter um bebê assim. Lindo. Que nem ele. Vai ter, por que não? Deus te ouça. Sim. Meu amor, vai lá, vai. Vem, mamãe. Vem? Vai com a mamãe. Vem, mamãe de filho meu. Beija. Tchau, tchau. Tchau, tchau, vidinha. Beijo na sua mãe. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Amém. Amém. Como é que você está? Péssima. Então, fica em casa. Descansa. Descansar? Eu não faço poço. Não queria nenhuma. Só atrapalhar a vida dos outros, né? A Velarde falou que você estava animada, que ia procurar ajuda. E tinha se convencido que sozinha não ia conseguir. Eu não tenho força de vontade. É isso. Ninguém consegue sozinho, querida. Ninguém. Você nunca leu, ou não viu no cinema. Desse poço a gente só sai com ajuda. Com alguém segurando a mão da gente, puxando. Ninguém consegue. Olha, Santana, homens e mulheres, gente supostamente com muito mais força que você, não conseguiu. A cura só começa quando você aceita que precisa de ajuda. quando você se olha no espelho e confessa pra você mesmo, a sua impotência, a sua incapacidade de procurar sozinho, ajuda pra cura dessa doença. Eu... Eu consigo ficar um mês inteiro sem beber. Eu fiquei uma semana inteira sem colocar um óleo de bebida na boca. Eu juro. Outro dia eu fiquei nove dias e eu só tomei um chope. Dois. Se eu consigo ficar sem beber, não sou alcoólatra.